Boa tarde, meus amores, minhas amores. Gente, olha onde estou aqui hoje, na casa da minha irmã, da Edith. Eu vim dar notícia dela pra vocês, mas claro que perto dessa lindeza aqui eu não posso deixar de gravar, né, meus amores? Fazer uma atualização aí das florzinhas da tia Edith, ó. Olha como que estão lindas. Olha, branca, que coisa mais fofa. Meu Deus, e hoje a gente está aqui com a Elisa. Olha só, gente, a florzinha mais linda dessa casa. Nossa, princesa. Essa aqui é a Elisa, é a netinha da tia Edith. E ela está aqui... Ai, nossa, ela é médica, gente. Meu Deus, olha, ela é médica. Ela vai... Põe aqui na nenenzinha, olha as nenenzinhas dela. Olha, ela vai... Nossa, ela está vendo meu coração, gente, está batendo. Olha, e ela está tratando das nenenzinhas dela. Gente, que coisa mais linda da vovó, meus amores. Essa é a Elisa. Tudo bem, Elisa? Como você fala, se inscreve aí no canal da vovó Lili, deixa um joinha. Fala. Se inscreve no canal da vovó Lili, deixa um joinha pra vovó Lili. Olha que coisa mais linda. Gente, mas eu estou aqui pra dar notícia pra vocês da minha irmã, olha. Olha que lindeza, gente, de batom. Uma boa tarde. Gente, graças a Deus, minha irmã está muito bem. Olha que a Elisa quer falar. Fala, se inscreve no canal da vovó Lili. Gente, a minha irmãzinha, graças a Deus, está bem. Está se recuperando maravilhosamente bem. Ela está aqui com a perninha de molho. Ela vai tratar da vovó. E graças a Deus, gente, eu já estou aqui fazendo companhia pra minha irmã. Olha aqui o que aconteceu com a perninha da minha irmã. Hoje está bem boazinha, ó. Está vermelhinha agora que ela acabou de andar um pouco. Pra ela vir aqui, ó. Deu eriz e pela na perna. Gente, ela já sofreu muito, mas graças a Deus, né, irmã? Cada dia que passa, olha aqui como está bonzinho, ó. Tudo isso aqui estava machucado, já está bem melhor, graças a Deus. A perna já está boa. Nossa, está maravilhosamente bem. Já tem quanto tempo, irmã? Dois meses? Hoje está fazendo 60 dias. Eu agradeço todo o pessoal que pergunta por mim. Todo mundo fez oração por você. Já sofri muito. Eu, em agradecimento a Deus e vocês. Isso mesmo. Eu estou me recuperando. Desculpa, eu estou emocionada. Não, cada dia é um dia melhor, né, irmã? Eu estou emocionada, gente. Cada dia melhora mais. Cada minuto, cada segundo. Tenho sofrido muito, mas graças a Deus, eu estou me recuperando. Isso mesmo, a diabetes dela está bem controlada. Bem controlada a diabetes. Hoje mesmo está 126. 126. Já chegou até 500, mas nada melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. Para nós refletir a nossa vida. É verdade. Acontece, de repente, tudo na nossa vida. Para Deus fazer para nós tudo de bom, nós somos filhos dele. Não é Deus que faz isso para nós. Não, não é Deus, irmãs. Mas, só agradecemos. Verdade. O ruim, o bom, seja feita a vontade de Deus. Eu tenho certeza de que daqui para frente, se por mais que a gente cuidava, ainda era pouco. E daqui para frente, pelo que tudo que eu sofri, eu vou me cuidar mais ainda. Desculpa. Vamos dar conselho aí para as pessoas que têm diabetes, né? Que às vezes falam assim, ah, comigo não vai acontecer isso. Às vezes a gente não se prepara para um regime da diabetes, sendo que a diabetes, ela não mata na hora. Ela vai... Ela não mata na hora. Ela vai judiando da gente. Vai judiando aos poucos, né? Quando a gente descobre, às vezes, dependendo da situação, fica até tarde demais. Verdade. Mas eu peço, encaradamente, todas as pessoas que têm diabetes, tenha bastante cuidado. Bastante cuidado, ainda é pouco. Porque, olha, o sofrimento é demais. Hoje, em 60 dias hoje, que está fazendo hoje, 60 dias, eu estou aqui sentada na minha área, sentada aqui fora. Brincando com a Betinha. Brincando com a Betinha pela terceira vez. É verdade. Brincando com a primeira vez que eu saí sentada e deitada. Muita dor, né, irmã? Muita dor. A dor é tanta, é tanta, é tanta, que a gente não aguenta. A gente não aguenta. Então, eu peço para quem tem diabetes, pensar bem, ter muito cuidado, todo cuidado é pouco, para não sofrer igual eu estou sofrendo. Mas eu tenho certeza que com todas as orações de vocês, em nome de Jesus, eu agradecendo todos que estão fazendo oração por mim. Com certeza. Tem muita gente orando por você, irmã, porque é por isso que você está melhor. Deus abençoe todos. Graças a Deus. Graças a Deus. De coração, com muito amor. Eu nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto. 15 dias eu fiquei internada no hospital, já voltei ao médico. Os remédios são bastante fortes. E se eu cuidava, eu estou cuidando muito mais agora. E também seu coração, né, irmã? Quis dar um xilique, né? É, o coração também estava já prejudicando, porque eu passei pelo cardiologista e eu estou tomando comprimido, remédios para o coração. Remédios para o coração. Então, eu estava muito cansada e não sabia do que. Juntava tudo, a diabetes e mais os outros detalhes. Eu estava sofrendo isso aí e eu percebi. Passando mal, mas achando que amanhã eu estou melhor. Amanhã, se Deus quiser, eu estou melhor. Mas, gente, se cuide. Se cuide, porque é tenso, meus amores. É tenso. Depois que está... Olha só. É eris e pele, né, irmã? É. É tal da eris e pele. E vermelhou, mas agora está... Não, vermelhou agora um pouquinho, só porque ela veio de lá de dentro andando. Porque ela está andando, graças a Deus. Tá? Então, quando ela põe as pernas para baixo, que anda um pouquinho para ir ao banheiro, para chegar até aqui fora. Então, deu esse vermelhão aqui, mas isso aqui já já vai sumir. E eu fiquei muito feliz hoje de chegar aqui e ver que ela está bem, bem, bem melhor. Nossa, meu Deus do céu. Isso aqui ficou toda machucada. Gente, ficou toda machucada. Até no joelho, né, irmã? É, até no joelho. Então, hoje está muito boazinha, graças a Deus. Hoje a gente está aqui brincando com a neném, ó. Ela vai explicar mais alguma coisa. Gente, eu agradeço vocês em cada minuto, em cada segundo. E aqui a gente também, com muito, bastante cuidados, né? Para que eu fique, volte o que eu era antes. Não, está voltando já, graças a Deus. Eu era ativa de tudo. Eu tive AVC antes e agora também já estou melhorando. Já tem... Faz quanto tempo, irmã, do AVC? Três anos eu sofri com AVC. Mas graças a Deus, Deus é paz. É, não ficou sequela, graças a Deus também. Não, ficou sequela. Agora eu estou sem dirigir, né? Eu dirigia muito durante... Aposentou, né, irmã, do carro? É, aposentei do carro. Mas se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que eu ainda vou voltar a dirigir. Agora tem um maridão que é um motorista particular. Gente, ele leva ela para onde ela quiser, qualquer hora, qualquer momento. Graças a Deus, é o meu marido. Nossa, é o rei. É o rei da casa. Ele limpa a casa, ele que faz comida, ele que ajuda a tomar banho. Ele é um vovô Pedro da vida, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, né, irmã? Gente, ó, eu termino por aqui só agradecendo vocês. Deus abençoe. E eu também ponho vocês em minha oração. Isso mesmo, irmã. Porque vocês todos, todos nós precisamos de oração. Nada... Isso mesmo. Nada é demais uma oração, tá bom? Verdade. Deus abençoe a vocês e mais daqui uns dias eu quero dizer para vocês, eu estou... Ah, e a gente vai caminhar, né, irmã? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Logo agora já vai poder ir lá em casa, meus amores. Ela vai lá para a minha casa para a gente dar um chamego, dá um chamego nela, um cheiro, tá bom? Gente... É isso, meus amores. Muito querido, um beijo. Um beijo no coração e olha só aqui como ela está com a netinha dela, ó. Pensa que, olha, pensa uma mulher feliz, olha só. Olha só. E a netinha dela quer que ela levanta da cadeira, quer que ela cata os brinquedos. Ô, meu Deus, que alegria, gente. Olha como ela é linda, meus amores. E vai ser médica, viu, porque já está aí com os aparelhos de médica, ó. Querendo colocar no coração da gente, olha só. Ô, meu Deus. Olha, gente, se eu aguento isso? Olha se a vovó aguenta isso, gente. Olha, ela sabe montar, meus amores. Olha, tem dois aninhos só e sabe montar. Ela mesma desmonta e ela monta. Ô, Jesus. É isso, meus amores. Eu quis mostrar aqui minha irmã pra vocês, né, todo mundo perguntando nos comentários como que ela está. Graças a Deus, ela está bem, tá? É médica e o coração da vovó. Isso, depois a gente volta com mais novidades, meus amores, né? Como eu mostrei aqui as rosas do deserto do meu cunhado, ó. Olha só, cada dia mais linda, todas floridas. Tá bom, meus amores? Fica assim. Logo eu vim fazendo atualização pra vocês, tá? Beijo no coração, meus amores. Até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, né, meus amores? Se inscreve aí no meu canal, deixa um joinha, tá bom? E manda um cheiro pra Titi Edith. Beijo no coração. Amo vocês. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração.